Salve Rata, iniciando mais um vídeo Pô mano, a bobizinha tá pronta, semi-pronta né Ainda não tá do jeito que eu quero, tirei o baúzinho Tá Bom Tentei gravar esse vídeo já várias vezes Todos eu fiquei sem falar, tá ligado, tipo Falou no jet, também não falando nada, foi uma bosta Então, esquece mais falando Rapaziada, troquei a frente, acabou com o jogo total Troquei com a charia, troquei tudo, certo Troquei essa frente, troquei essa aí, ó Dois andar, pneuzinho zero, roda zeradinha, ó, cramadinha, bonitinha Coloquei o painel, vazio da luz das cortes, tá Coloquei o retro geyser, efeito sentas, tá A GS, 650, falei errado, beleza? É o fixo, não gosto do retrátil Bom, agora vocês vão falar, o que que precisa fazer? Mano, precisa fazer uma coisa bem essencial agora Porque essa mesa tá zoada Tem um bagulho que nem tá zoado Que se você vir, dá um tipo um quebrão O guidão vira, tá ligado E a frente continua indo reto Eu vou trocar hoje isso É sete reais, entendeu? Vou trocar hoje Não tô trabalhando, rapa É só dia 21 Então não posso ficar gastando muito com isso Porque senão eu fico sem dinheiro Tem que trocar a bucha da relação Que já tá indo pro saco E tem que ver O que que tá jogando aqui a roda aqui atrás Tá com jogo, tá ligado? Eu acho que é o rolamento Eu não troquei, tá ligado? E também eu Tenho que fazer um suporte aqui pra esse escapamento Porque ele tá balançando, mano Deixa eu só quem está, não Ó Tá vendo? Pode acabar quebrando o meu prisioneiro Então Não tá arrumando isso Isso aqui quando eu chegar em casa Esse suporte bom Eu vou empurrar ele pra mais pra trás Deixar ele alinhadinho Que tá meio torto Eu vou deixar ele todo pra trás Aqui, encostar aqui, ó Entendeu? Então é isso, rapa Vamo que vamo Vamo aqui no capão E, mano Ela tá peluça, rapa Tá peluça demais Entendeu? O meu grau tá saindo, hein? Rapaziada O microfone não tá tão bom mais Porque Porque eu coloquei a tampinha fechada Coloquei a tampinha fechada Primeiro grau do dia, né? Se eu tiver um quebrão muito forte O vídeo não vira Então eu tenho que andar na manha Olha, se retrovisou, né? Ei, neném Sai Toma aquele grauzinho de primeiro Com o pé no chão Calma aí Vamos ver se sai ele É difícil, tá rápido, né? Passando Quase Não tô conseguindo levar pra caralho Nesse grau, mano Ai Ai, tem que ter o meu cabo É difícil Ele estica aqui, mano Quando cê vira E aí, rapa? Olha lá, ó Tá vendo? Ó Não quebrou muito forte Ele Ele Chora É um ferrinho Pra dentro da mesinha Não adianta apertar aqui, mano Já troquei o eixo Achei que tava espanado Tá saindo esse grauzinho, mano Pode cá Só que eu fui ver Era logo esse terceiro Aquele grau Por isso que ele voltou Mas agora ficou bem mais fácil Sem final, rapaz Bem mais fácil, mano Então é isso Vamos partir Vamos partir Vamos partir com o Embu Ainda Vambora 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 Vamos por aqui Vamos voltar aqui Vamos por aqui Mais fácil Mano Que bosta Esse banco Tá machucando Preciso de um banco novo Vambora 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 Areja Mano, é difícil velho, pra ter o controle total Ai, viu o dor, viu o tortão É difícil mano Rapaziada, ontem eu vi a verdadeira motlete econômica É a minha Mano, qualquer 5 pontos eu rodei o dia todo Isso é bem lindo, hein, pode foar Hehehe Ele Terceira equipada Hehehe Terceira é uma vez que vem Terceira Não deixa ela sobe Viu não Aqui ela sobe Ela veio o que? Só que eu tô meio maior susto agora Ela veio aqui bem, hein Mas já dei logo tocando o freio Vou apertar a borrachuda, rapaz Tem que tirar da animada Tem que levar os PM atrás de mim agora Tem que levar os PM atrás de mim agora Tem que levar os PM atrás de mim agora Vamos embora, rapaz Vamos embora Eu acho que ele tá saindo mais baixo, né? Por isso eu tenho que tá gritando pra porra Passa por cima, filha da curva. Olha que louco. Loucão. Olha a zozada. Ai, cara. Dá com pressa que você não é cedo, pai. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Eu tô sem a placa, rapa. Sem a placa. Tirei a placa e vou dar uma diferenciada. Aí eu vou pôr de novo. Tirei não dar uma placa mais baratinada da porra. Por aqui. Porra. Essa rolazinha aqui é do grau, pode pôr. Ai, caralho. E aí? Aí vocês gostam, né, rapa? Aí vocês gostam, pode falar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não dá pra confiar muito nessa frente, não. Ainda não. Quando eu trocar o bagulho eu confio. Eu acho que é cheio de Romul. E aqui é foto, se der Pelé é tiro, tá? Tá achando que é... Pousou, meu amor de... 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 É isso rapaziada É mais um vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado É isso 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 que vocês tenham gostado